Olá, boa tarde, bem-vindo ao meu canal Psicóloga Cláudia Massola, falando hoje aqui do consultório. Quem quiser marcar uma consulta? O DDD é o 11-99295-5266. Mas hoje eu quero falar sobre o propósito de vida. Esse tema eu tenho falado muito com os executivos que eu atendo na empresa, eu faço design de vida, um trabalho de coaching pessoal, mas nós falamos muitas vezes sobre o propósito ligado ao campo profissional, a uma meta profissional que esse executivo busca e agregado a ela a uma meta financeira. Mas eu queria falar sobre o propósito pessoal de cada um de vocês. Em algum momento você já pensou qual que é o seu propósito de vida sem pensar no lado profissional. Porque muitas vezes uma pessoa já atingiu esse patamar profissional e até mesmo se aposentou e ela tem e deve buscar um novo propósito, algo que traga felicidade para ela, traga satisfação para ela e principalmente traga sentido na vida dela. Ela fala, puxa, eu encontrei um novo caminho na minha vida e é esse o propósito. É você buscar um novo rumo, um novo trilhar. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, aproveitando também que é o dia dos namorados, é um dia de celebrar o amor e principalmente dar o amor sem esperar receber em troca. Quero convidar vocês para me curtir no Instagram, me seguir lá no arroba psicóloga Cláudia Massola, Facebook também, psicóloga Cláudia Massola e aqui no canal no YouTube. Quem quiser acompanhar todos os vídeos é só clicar no inscreva-se e sempre vai estar recebendo os novos vídeos que eu vou estar postando semanalmente, a cada 10 dias, sempre vai surgir um recadinho novo meu. Um ótimo final de dia para vocês, um bom dia dos namorados e vamos celebrar o amor. Tchau, tchau!